Olá, Geminianos, muito bem-vindos ao meu canal, Siga Minha Durante Oficial, para você que é novo, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, Siga Minha Durante Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui, Geminianos, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês, os ciganos, quais as mensagens, tá bom? Então vamos lá, vou tirar três cartas do baralho cigano, duas do oráculo do amor e uma do oráculo da vida, tá? Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês Bom, já pulou as três cartas aqui, carta dos pássaros, carta dos caminhos e carta do urso, uau Então veio a carta dos pássaros, a carta dos caminhos e a carta do urso O que eu tenho para falar para vocês, Geminianos? É um momento que os caminhos de vocês estarão abertos em direção ao sucesso, a prosperidade fluindo, né? É boas notícias a caminho, é um momento de foco, é um momento de determinação É um momento também que a própria espiritualidade quer ver vocês determinados em ir ao desejo de vocês Aquilo que vocês tanto desejam, aquilo que vocês tanto buscam, aquilo que vocês tanto querem para a vida de vocês, tá? Então o que que acontece? Simplesmente a espiritualidade está aqui dando presentes Por que ela dá presente? Porque vocês tem o caminho aberto, vocês tem boas notícias a acontecerem Vocês tem notícias positivas chegando, tá? Inclusive aqui eu tenho que falar que algumas, alguns de vocês, se foi em relação ao trabalho que estiverem procurando Eu sou intuída, acabei de dizer E tem pessoas aqui que podem ser chamadas por empregos que vocês já trabalharam, tá? Pessoas aí, Geminianos, que já tiveram aí dentro de uma empresa, que gostaram muito do trabalho E por algum motivo foram mandado embora e eu vejo vocês sendo chamados, tá? É o momento de ter foco, é o momento de ter determinação diante daquilo que vocês querem Buscar os resultados em direção ao sucesso, porque vocês têm caminhos de sucesso E em todas as áreas da vida de vocês, vocês estão caminhando certo, né? Em direção ao sucesso de vocês O Geminiano, ele é muito racional, mas ele é muito inteligente Ele é racional até na hora dele tomar as atitudes quanto a melhor opção para a vida dele Então vocês têm aí O que vocês precisam nesse momento é o foco Deixar a preguiça de lado E ir adiante, tá? Vamos ver aqui o conselho Do tarô da vida, do oráculo da vida Já veio um Então era um que eu queria mesmo Vento encantado Bom, os ventos serão soprados Vamos ver aqui qual é a mensagem Para gêmeos do vento encantado Vamos ver Uma energia de movimento e verdade se inicia Cuidado com as projeções Seja fiel a si mesmo acima de qualquer coisa É comum que você comece a enxergar nas outras pessoas Em tudo que elas não são e fazem Isso significa que aquilo que vê no outro é um espelho de si mesma É um convite lindo para você ver aquilo que está dentro Que está dentro Que está dentro Sendo refletido do lado de fora Uma maneira para ver a sua própria vida em outras versões e perspectivas Afinal De contas Reconhecer que o outro é parte de nós É de grande valia para o desenvolvimento da reforma íntima Um vento encantado vai levar alguma poeira por aí Mas não se preocupe Logo essa poeira se transformará em purpurina E enfeitará sua vida Pois toda limpeza vem para o bem Esta carta vem inclusive em boa hora Para que você se livre de coisas materiais Que não mais tenham sido útil O tempo de cada coisa em sua vida tem um fim Reconhecer isto é abrir espaço para o novo Por isso não faça as limpezas que você mais necessita Faça as perguntas a si mesma Ao fazer as suas escolhas Isso me manterá no caminho do amor? Estou sendo fiel às minhas vontades mais íntimas e vindas do coração? É para o bem maior de mim e de todos? Seja 100% honesta consigo Assuma a sua luz e a sua sombra Também Sempre voltada para o seu eu Em primeiro lugar Conheça a si mesma profundamente E sem medo E os portais da vida abrirão para você Mãos à obra Então é o que eu falei Muito trabalho que vem para você Muitas oportunidades Bons ventos que ventam no seu caminho E é o momento de vocês aí Terem foco, determinação A carta do urso fala de uma força Uma força extraordinária Geminiano Que existe dentro de você Fala também de determinação De foco O urso quando ele sai para caçar Ele sai com aquele objetivo Ele vai em volta atrás da caixa E ele consegue obter as respostas que ele deseja A mesma coisa você Geminiano Se você quer Se buscar algo na sua vida E esse caminho está vindo para você De certa forma É só você entender e compreender Que os bons ventos estão chegando Mas ele só vai ficar e trazer bons resultados Bons notícias Se você se permitir isso Então a mudança tem que ocorrer por você Tá bom Se abre para o universo Se abre para o mundo Se jogue Porque a realização E o sucesso está no seu caminho Tá bom Vamos ver aqui Duas mensagens Universo Do oráculo Do coração Para os meus Geminianos Vamos ver aí a mensagem Que vem Para os meus Geminianos Gratidão Vamos ver mais uma Pulou aqui Primeiro Vem o café Um café É momento de amor É momento de carinho É momento de carinho Seu respiro Café quentes Por favor Para te acalmar Nos dias frios Para dar o colo Quando as coisas estiverem Por um fio Aquele café Que chega quentinho Como um ato de carinho Reabastece a sua energia Querendo dizer Vai dar para seguir Mais um pouquinho Então quando sentir Que algo está desequilibrado Ou ainda precisa de aquecimento Toma um café Ele vai revigorar as suas energias Autoconhecimento É fazer as pazes É fazer as pazes consigo mesmo É ter a clareza A clareza de quem somos A clareza do que gostamos Desculpa Do que gostamos De como lidamos com as dores De como se desconstruir E desatar os nós Esse caminho Só se dá Através do coração E da coragem De agir com ele Quem olha para fora Sonha Quem olha para dentro Acorda Então eu acho Que é o momento Do autoconhecimento E da reconstrução Também para os geminianos Por que Ana? Porque simplesmente O universo vem dizendo Que você precisa ser Autoreconstruir Tirar e descobrir Aquela força Que você acha Que não tem Ali guardada Para você ter Um florescimento Um renascimento Para você Reestabelecer As suas energias Chegar aonde Você mais deseja Porque O vento Está sofrendo A seu favor E o sucesso também Tá bom geminiano? Essa é a mensagem Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe um like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe Para que chegue a mais pessoas Me siga lá No Instagram Me siga no Facebook Desejo sorte Luz paz E muito sucesso Para você Tá bom? Boa sorte Fica com Deus Beijos de luz Tchau 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 Tchau